Olá gente amiga do esporte Olha domingo de futebol rodada dupla da primeira divisão Nesse momento está se enfrentando o Bangu e o time do municipal Confronto da zona rural Na segunda partida tem o ferroviário enfrentando o Tamini Por enquanto um a zero para o Bangu Aí a comissão técnica aqui brigando muito com o elenco Zé Domingo, Baeté Zé Domingo, um a zero está gostando da postura do time? Está faltando, está faltando mais desempenho da galera A galera está faltando mais trabalhar mais a bola Como a gente vem trabalhando nos treinos Mas vai dar certo Fala aqui com o Baeté Ê Baeté Elenco aí completo, sem desfalque O time aí com muitas opções do banco? Muitas opções do banco, fazer um bom trabalho aí Segundo tempo aí dá mais ou menos encaixado no time Que é para sair daqui com essa vitória Está o que? 4-2, 4-2, 4-3-3 Está atacando, está defendendo, como é que é? 4-4-2 4-4-4-2, está aí o banco aqui formado Jefinho E aí Jefinho, vai jogar de que? Volante Volante E aí querido, como é que está essa lua aí? Está bom, meu velho Está bom Goleirão, se precisar, estamos aí Estamos aí, estamos aí Rapaz, coisa do time que está ganhando Diz que time que está ganhando não se mexe A moçada do banco concorda com isso? Concordo, concordo Concordo O time que está ganhando não se mexe Não se mexe E aí concorda com ele? Verdade É, mas às vezes a galera cansa É, mas é nessa hora Que quando a galera cansa sair Nós estamos disponíveis para apresentar o banco aí Vamos agora mostrar para vocês o banco Qual banco do municipal? Está igual Está igual o Banco do Brasil sem dinheiro E é nosso banco Cadê a galera? Pô, os caras hoje falharam demais Mas vamos fazer a diferença Já vamos empatar esse jogo aí Para sair com a vitória Tu acha que a metade do elenco está lá no UNA? Rapaz, eu estou achando que sim Não, teve os imprevistos aí que aconteciam Infelizmente a galera não pôde comparecer Rapaz, o Bandeira acabou de dar impedimento aí Querido, o que fazer para reverter esse 1x0? Pô, meu querido No momento Estou vendo aí que a gente não vai Esse primeiro tempo aí Está complicado Sem banco Nós estamos com dois aqui, mas É menos dois Menos dois, né? Mas estamos confiando nele No segundo tempo a gente vai virar esse jogo O time do Bangu Tinha as melhores oportunidades Além de um banco recheado de craques Então não teve trabalho para marcar o primeiro gol E segurar o resultado no primeiro tempo No segundo tempo O time começou a aproveitar as jogadas de contra-ataque Em uma jogada rápida Conseguiu o segundo gol Não demorou muito Marcou o terceiro gol Para delírio de sua torcida Que fazia a festa no estádio Cerejão Final de partida Bangu 3 O time do municipal Não resistiu ao bom futebol Do time do Bangu E perdeu de 3x0 Mas o campeonato só está começando Falar aqui com o goleiro O goleiro fez até umas bonitas defesas Mas infelizmente Não deu Não deu não Nosso time Jogou muito mal Nós tivemos uma Uma oportunidade de fazer o gol aí Mas Não fizemos E acabamos pegando Querido Não é tão importante Saldo de gol Então começar tomando 3 Negativo Não é bom É realmente Aqui conta muito Saldo de gol A gente tomou 3 gol besta aí Mas Agora é aquela história Vamos trabalhar o próximo jogo Quem sabe é isso aí Com resultado positivo Daqui o próximo jogo Se de um lado É tristeza Isso aqui é só alegria Começou com um gol aí Atacantezão E é querido Parabéns aí Golaço Valeu Obrigado aí Obrigado Parabéns aí Graças a Deus Todo mundo conseguiu Fazer uma partida boa E a gente conseguiu Sair na frente do resultado E terminar com o resultado Zé Domingos 3x0 Um campeonato desse Onde saldo de gol é importante Não só para classificar Para a próxima fase Como também para rebaixar Então é importante Fazer logo essa boa vantagem Cabral Primeiramente A gente tem que agradecer a Deus Nosso time Entrou com o pé no chão Como a gente falamos Sempre no treinamento Tem que ter Atitude E graças a Deus Nosso time teve essa atitude Não só com a bola no pé Mas sem a bola no pé Marcar E a gente saiu com o resultado Isso para a gente É muito importante A atitude de cada um jogador E nós da comissão técnica Portanto vocês vão acompanhar Todos os lances Das rodadas Aqui na TVR Canal 40.1 Só mais um jogo Bangu já sai na frente Três gols de saldo Em cima do Municipal